E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review. Dessa vez a review da maleta com a edição especial de Berserk, né? Aqui dentro a gente tem o volume 41 em uma capa variante. Tem também aqui um pôster especial e também uma placa de Berserk. Será que tá valendo a pena? Você quer saber tudo o que tem dentro dessa maleta? Ver como que ficou? Enfim, a gente conversar sobretudo de polêmicas também. Porque, né, esse canal tem que ter polêmica também. Então se você quiser saber tudo, continua aí no vídeo que após a vinheta eu vou mostrar tudinho e falar tudinho pra vocês. Como então, né, é uma edição cheia de detalhes, vai ser um vídeo de mãos agora. Vocês vão me ver aqui, ó, na sombra. Enfim, galera, tá aqui, ó. Tá lacrada. Então vou tirar do prástico aqui agora com vocês, né? Eu sou muito fã de Berserk. E esse volume aqui, né, porque justamente o volume 41. Porque esse é o último que nós temos o mangá totalmente desenhado pelo Kentaro Miura, né? Que infelizmente aí ele faleceu, né? Ele morreu. E agora os assistentes junto lá com o amigo dele estão continuando a obra. Então por isso que é esse volume 41. Pra quem é fã, né? Enfim, ele é muito, muito especial. E no Japão também foi lançada uma edição especial de Berserk. Porém, ela não era nesse tipo de maleta. Isso daqui é algo exclusivo da Panini do Brasil. Foi uma caixinha assim, né? Um boxzinho bem menorzinho. Bom, vou mostrar pra vocês aqui primeiro em detalhes como que ficou essa maleta. Bom, então aqui está. Eu gostei da textura. Por quê? Isso daqui é um papelão, tá? Mas ele dá uma textura, sei lá, uma textura camursada. Não sei nem se essa palavra existe. Mas parece que, sei lá, eu até a primeira vez que eu vi, eu achei que era feito de camurça. Né? Que isso aqui era aquele... Sabe o que parece aquele espelhinho? Mas não, ó. É totalmente liso, né? É um papel. E aqui a gente tem o nome, né? Essas... Não sei como que falaria isso aqui. E aí aqui atrás a gente tem, né? O estigma. Tá? Logo, logo falaremos também a respeito de preço. Daí ela abre aqui por cima. É, gente. Eu tô fazendo tudo aqui com vocês, ó. Ela abre aqui por cima. Tcharam! Então é isso, ó. Aí aqui ela aberta. E vamos ver aqui, ó. Tudo o que vem. Então esse é o volume 41. Capa variante. Deixa eu aproximar. Então aqui, ó. Ele é uma capa toda vermelha. Com uma ilustração diferente também da capa 41, né? Porque quem lê sabe, ou quem já viu a capa, ela não é assim, né? Ela é o Guts, a casca e o Midnight Boy. A única diferença é que se você só comprar a variante lá no meio da sua coleção vai ficar uma capa vermelha, né? Uma lombada vermelha, porque a da edição normal, da convencional, ela é toda branca. Mas segue o mesmo padrão, né? Então a gente tem aqui um hot stamp, tá? Lembrando, pessoal, que essa edição, até o momento, pelo menos, ela não é vendida separadamente. Então, só terá essa capa variante quem comprar a maleta, né? Ó, gente, abrindo, eu senti isso, ó. Eu senti o marcador. E que, se eu não me engano, ele é diferente do marca página que vem na edição convencional, tá? Então aí também, pra quem gosta de colecionar. Mas é lógico que a história por dentro é a mesma, tá? Então, de novo, né? Pros fãs, isso aqui é muito importante, porque foram as últimas páginas totalmente desenhadas pelo Kentaro Miura. Inclusive, pessoal, aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro a edição japonesa. Então, ó. Será que de fato... Porque, às vezes, eles podem desenhar em ordem aleatória, né? Será que de fato, ó, a última coisa que ele desenhou de Berserk foi esse grift aqui? E aqui o legal, ó, assim como na japonesa, aqui também tem, ó, um texto, né, ó. Caros fãs, oferecemos nossos sinceros agradecimentos por lerem com carinho e por sempre apoiarem Berserk. O capítulo Lágrimas de Orvalho Matinal, publicado neste volume 41, foi o último material de Kentaro Miura Sensei. Desenhou em vida. É, foi... É o nome do capítulo? Lágrimas de Orvalho Matinal, é. De fato. E parece que esse mangá tem menos páginas, porque, ó, ele é bem mais fininho. E o offset da Panini não tava ruim, não, ó. Sem transparência, tá o mesmo utilizado nas outras. Eu acho que tem menos páginas justamente por isso. Eu lembro de ter comentado isso também no original, que tinha menos páginas. Mas eu acredito que pra não misturar, eles fizeram isso mesmo, né? Deixar esse volume menorzinho, mas como uma baita homenagem. Então, aqui, começamos com a capa variante. Em seguida, a gente tem um pôster. Gente, esse pôster, ele é enorme. Enorme, enorme, enorme. Porque nem se eu colocar o ângulo inteiro da câmera, vocês vão conseguir ver ele inteiro. Mas eu vou tentar aqui fazer o máximo. Pera aí. Ó, gente, eu tô com o ângulo máximo que essa câmera aqui me permite. E, ainda assim, não mostra todo. Mas eu vou... Mas é uma ilustração do Guts em cima do Zod. Muito foda. Muito mesmo, ó. Daquela vez em que eles se uniram, né? E atrás tem mais. Pera aí. Aqui na parte de trás, são algumas cenas, tá? Tudo. De Berserk. É o que o pessoal chama de um painel, né? Ó. Cenas importantes. Ai, gente, tá... Passa todo um filme. Berserk foi uma obra muito importante na minha vida. Foi... Eu lembro de... Porque eu acompanho já tem mais de 15 anos, se eu não me engano. Né? Então eu vejo desde que... Em scan, lia em scan. Eu lembro que eu... Eu lembro que teve uma vez que eu passei uma madrugada só lendo Berserk. Porque eu tava gostando bastante, já pensando no que eu ia contar pra um amigo meu, que... Da escola, da época do ensino médio, que também gostava de mangá e eu queria conversar com ele sobre esse, tanto que ele depois leu também e adorou. E também temos, né? Esse... Essa placa aqui. É um materialzinho molezinho. Não sei... Não sei exatamente o que que é. Mas tem uma ilustração também muito bonita, que é a mesma ilustração usada aqui na capa, né? Só que aqui, dessa vez, ela tá inteira. Isso aqui é bom, né? Você emoldura e consegue aí colocar. Quem sabe eu utilize futuramente como item de cenário. Aqui atrás não tem nada. É só uma plaquinha, ó. Mas até que é durinha. Não é um material tão mole assim, né? Quando eu vi de outras pessoas, eu pensei que era isopor. Mas não é isopor. É um material um pouco mais resistente. E aí, essa é a maletinha, né? E aí, gente? Eu sei que... Porque eu acompanho, né? Eu não sou tanto de redes sociais, mas eu acompanho. E eu sei que deu... Não vou falar treta, mas deu uma polêmiquinha aí. Por conta da maleta. O quê? E aí, eu já queria aproveitar e falar com vocês a respeito disso, né? É... Assim... Esse kit todo, ele custa R$99,90. Tá? O kit, a maletinha e a capa variante. O painel... Essa placa aqui, custa R$99,90. Eu comprei ele lá no Anime Friends, tá? Então, não é material ganho, nem nada. E mesmo que fosse, também, vocês sabem que eu sempre falo com sinceridade. O preço já havia sido revelado pra gente anteriormente. A Panini já tinha avisado. Né? Quando... Principalmente pra quem comprou lá na pré-venda. E assim, gente... O pessoal reclamou da maleta, porque... Ai, é papel, achei que fosse maleta. Vocês acham, sinceramente, que com a situação dos mangás hoje em dia, eles iam dar uma maleta de couro, custando R$99? Você não paga isso nem direito em uma maleta mesmo, né? Então, assim... Eu já não estava com expectativa lá no alto pra essa maleta aqui, pelo material usado na maleta. Eu, de fato, pensei que ia ser algo, né? Mas, entre muitas aspas, descartável. Mas, ainda assim, eu achei bonitinho a maleta. Eu acho que, talvez, não precisasse ser dessa forma. Eles podiam ter seguido o formato do japonês, que é uma caixinha mais compacta. Assim, a caixinha é praticamente da grossura do... Do mangá. Ela encobre o mangá e é ela que forma, depois, essa placa aqui. Eu acho que poderia até sair um produto mais barato, não sei, né? E não ia ter muito mimimi. Mas, gente, está muito bonito. Eu acho que a gente tem que ficar feliz de ter um material desse exclusivo aqui no Brasil, porque, geralmente, a gente é sempre os excluídos. Então, eu achei muito legal o Dapanini ter trazido esse material pra gente, a capa variante, né? Esse pôster aqui. Eu mesmo estava pensando em comprar o original pra eu ter, mas agora que eu já tenho aqui o Dapanini, claro que não é igual, né? É idêntico, mas é muito bom também. Eu não me importo de ser... Eu nem ia usar a maleta pra eu usar a maleta pra quê, né? Mas concordo com vocês, em algumas partes, de que talvez podia ter sido um outro produto, né? Não precisava necessariamente ser essa maleta aqui em especial. Mas também não vejo nenhum tipo de problema, né? E você aí, o que você acha? Põe aí nos comentários que eu quero saber. E, Joy, eu quero adquirir essa minha maleta, né? Como que eu faço? Então, gente, essa maleta, ela é um material exclusivo. Creio que, quando este vídeo for ao ar, ela não estará mais à venda no site da Panini. Mas você pode tentar achar aí em lojas parceiras, porque, pelo menos até a data da gravação, a maleta ainda não tinha chego em lojas parceiras. Mas, assim, é um produto extremamente específico, tá? Isso significa que a tiragem dele é uma tiragem menor. Então, vai ser um produto que esgotou, já era. Eu não sei se a Panini vai, alguma vez, reimprimir ou pedir mais, né? Ter mais cópias, ainda mais por conta das críticas aí. O pessoal também gosta de reclamar bastante. Então, acredito eu que você não ache mais no site deles pra vender, que não vai ter mais opção. Quem já fez a pré-venda lá garantiu. Quem comprou também na loja deles, no Anime Friends, também já garantiu. Fora isso, só mesmo em lojas parceiras, quando chegar lá, tá? E, de novo, o preço de... o custo dele é de R$ 99,90, né? O preço de capa... não é de capa, o preço de maleta, né? É de R$ 99,90. E Berserk é uma obra voltada para um público mais 18, devido aos temas sérios que ela aborda. Bom, pessoal, então. Essa foi a review da maleta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificação, coloca lá pra receber todas as notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se você também quiser ajudar de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro, conheça os benefícios, vem fazer parte do nosso clube de membros, do grupo especial que tem pra membros no WhatsApp. Se também quiser ajudar de alguma outra forma, a gente tem a opção do Valeu Demais, né? Que você faz aí um comentário com doação e esse seu comentário fica destacado no vídeo. Ou até mesmo pelo próprio Pix, no QR Code que ficou aparecendo aí na tela ou na chave da descrição. E já aproveita também, pessoal, deixa nos comentários qual foi a sua opinião sobre essa maleta. Você conseguiu adquirir? Se você quer pegar, não quer, se a pandemia relançar futuramente, você vai querer pegar pra você. Enfim, coloca tudo aí que você quiser nos comentários. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. É isso aí, falou, falou e... Tchau!